Seja lá qual for o seu ramo de atuação, você nunca deve ter apenas uma fonte de renda. Independentemente da área que você atue profissionalmente. E no mundo dos investimentos devemos seguir o mesmo padrão. Ou seja, você deve diversificar os seus investimentos. Nós temos várias possibilidades de investimentos em que você pode ter uma renda, inclusive enquanto dorme. Você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não ao contrário. Independentemente da quantidade de dinheiro que você tiver para existir. Você tem que fazer com que esse dinheiro renda constantemente. É como se o dinheiro estivesse trabalhando para você. E para tanto nós temos a renda fixa, nós temos ações, temos possibilidade de investir em fundos imobiliários. Ou até mesmo em fundos de investimento. E mais, você pode inclusive investir em dólares. Ter uma renda, ou seja, ganhar dinheiro com a moeda mais valorizada do mundo. Se você tem dúvida acerca do conceito de cada espécie de investimento, como renda fixa, ações, fundos imobiliários e fundos de investimentos, comentem aí abaixo do vídeo que eu vou responder de forma individual para todos vocês. Se você gostou do assunto e quer ter uma renda em dólares, venham aqui para a tela do meu computador que hoje eu vou te apresentar um produto que você vai gostar muito. Estamos falando do aplicativo Nomad. Aqui está ele, está vendo? Basta clicar aqui e baixar. Não se preocupe que eu já deixei o link aí na descrição do vídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Mas antes de falar um pouco mais sobre o aplicativo, preste atenção aqui. Olha a informação que nós temos logo na primeira página sobre investimento aqui na Nomad. Investimentos, construa um patrimônio no exterior, é isso mesmo, com uma conta assegurada em até 500 mil dólares. Você não corre risco até esse valor. Produtos da Nomad, você vai ter uma conta global, cartão internacional, transferências que você pode fazer, câmbio e investimentos. Lembram-se daqueles investimentos que eu estava te explicando anteriormente? Olha eles aparecendo aqui. Renda fixa, ações, fundos imobiliários e fundos de investimento. Se você clicar aqui, você vai fazer parte da comunidade Nomad de investidores. Olha o que a Nomad disponibiliza para você. Viajar pelo mundo, comprar no exterior, guardar e investir dinheiro e transferências internacionais. Além dos produtos aqui que nós já mostramos para vocês. E a parte que eu estava falando sobre investir dinheiro e ganhar sobre o dólar. Nós sabemos que o dólar é a moeda mais valorizada do mundo. E portanto, sempre que eu falo desse tema aqui, eu digo que é uma excelente opção investir em dólar. Você nunca viu essa moeda ficar em patamares abaixo da maioria das moedas mundo afora. Ela briga ali com a moeda europeia, a principal que é o euro. Mas na maioria absoluta dos países, o dólar está sempre muito mais valorizado. Daí a segurança de se investir nessa moeda. Carteira diversificada, conforme aparece aí na tela do seu dispositivo. Começando a investir com a Nomad, você já terá acesso aos melhores ativos do mercado global. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui sobre esse produto, a Nomad. Mas nós vamos detalhar para que todos compreendam com profundidade o quão importante é esse produto. Eu vou disponibilizar o link, como eu disse, na descrição do vídeo. Basta você clicar no link, baixar o aplicativo e abrir a sua conta global na Nomad. Se tiver dúvida específica sobre a Nomad, basta escrever aí nos comentários, que para mim é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. Eu vejo você no meu próximo vídeo sobre a Nomad. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha o vídeo em suas redes sociais. Milhares de pessoas, mundo afora, querem ser global, querem ter uma conta global. E isso é possível com a Nomad. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí